E o Voz da Assembleia de Deus hoje traz para você uma história de um milhão de anos vividos, desfilando diante de você agora nesse programa. É só você pegar e ver essa multidão, uma calculadora, coloque aí 10 mil pessoas que estão com idade entre 70 e 105 anos, vivas, bonitas, abençoadas, cheias da graça de Deus, cheias da graça de Deus. Que extraordinária essas pessoas, para você e para a gente. Um milhão de anos de experiência e de felicidade. Construíram as cidades nossas, a igreja, as famílias e nós nos dobramos diante delas para reverenciá-las, os nossos idosos e homenagear com medalhas e com tudo que a nossa alma pode fazer merecem. Veja só. Um congresso memorável. Renovados e fortalecendo a família, os idosos da Assembleia de Deus em Belém do Pará realizaram uma programação muito especial, sob a gestão exclusiva deles. Glória a Deus! É, seu José e Dona Alice, esse glória a Deus que estronda em cada culto não poderia faltar. Aliás, ninguém queria ficar de fora. Desde cedo, grupos iam chegando ao Centenário Centro de Convenções. E nada foi dificuldade para chegar até aqui. Uma ajudinha sempre era bem-vinda. Tudo para participar do Congresso Nacional de Idosos 2016. Estamos muito alegres por esta festa maravilhosa que Deus está nos proporcionando. O coração está firme, muito firme. Mas esse também foi o congresso das famílias. Filhos e netos fizeram questão de prestigiar quem fez e faz muito em prol da família. Eu vim prestigiar minha alvozinha aqui, que ela está gostando muito, eu vim acompanhar ela. E na programação, a terceira idade tomou conta. Palavra, louvor e mensagem, um grande coral, onde predominavam os cabelos brancos, graciosidade e apesar da vista afetada, muita disposição para louvar a Deus. Você então acreditou o que é um milhão de anos e você poder interagir? Eu fico feliz. Para mim isso é um banquete. Você viu, não é? Colocando medalhas na cabeça, no pescoço de pessoas com 104, 105 anos. A mente boa, aberta, sorridentes, alegres. Eu quero ter a mesma sorte. E por isso eu vou fazer o bem, vou servir a Jesus e eu vou também ter a felicidade de poder viver tão bem. Isso é promessa de Deus. Todo ano nós temos esse compromisso e eu quero convidar vocês já para estar conosco todo mês de outubro, tá bom? Dia 19, terceiro sábado do mês, eu espero você e leve seu vovô, sua vovó de todo o Brasil ou do mundo para homenagear. Mas o Congresso também foi a oportunidade de honrar a experiência e a dedicação destes homens e mulheres. Honrar pessoas como irmã Osmarina, que aos 84 anos conta como foi ser aluna de Celina de Albuquerque. Ou a idosa mais velha presente no Congresso, irmã Deusarina, 104 anos, esbanjando sorrisos e vitalidade. Glória a Deus, eu estou se salvada em nome do Senhor. Momento de dar honra também a pessoas como Dona Maria das Dores. Mãe de seis filhos, tem 14 netos e quatro bisnetos. Uma vida dedicada à obra do Senhor. E mesmo com a memória afetada pelo Alzheimer, ela não esqueceu o principal. Nos Deus é bom, poderoso e misericordioso. Todo o nosso Senhor nos dá. O reino do reino passou e uma chuva serosa chegou Na tua casa, sobre tua casa Meu abraço a todos os nossos idosos do Brasil, principalmente também aos nossos idosos da igreja. Deus abençoe estas vidas cheias de experiência, abundância de dias, ditosos dias, ditosa velhice, fartos de dia. O exemplo que eles nos dão, a fé que eles têm. No nome de Jesus, amém. A paz do Senhor.